Fala pessoal, tudo tranquilo galera? Vamos seguir aqui para aquela série de B.O.s no YouTube, né? Cara, eu não sou especialista do Arena não, tá bom? Não sou o cara que joga o mato fechado, sempre falo disso, tá? Mas a B.O. que eu vou ensinar aqui para vocês vai ser no olho e eu tenho certeza que vai fazer você dar uma boa evoluída aí no Arena, beleza? Porque tem gente que tem dificuldade não sabe nem como jogar, tá? Então vou fazer uma B.O.zinha aqui para que você comece a jogar bem aqui o Arena. Cara, no Arena eu indico você mesmo tendo nível baixo que você lure, tá bom? O que é lurar? Trazer os veadinhos. Mesmo tendo nível baixo eu indico aqui no Arena que você traga os veados, tá bom? É porque é bem fácil, entende? Não é difícil, tá? Mas qual é o foco que eu sempre falo para vocês, cara? Produção de vilês. Produção de vilês tem que ser o foco principal. Preciso trazer os veadinhos? Se eu não estiver conseguindo, cara, faz o moinho lá no veado. Não tem problema também não, tá? Não é grave fazer um moinho no veado não, tá? Não estou conseguindo, Paganini, não sei lurar. Não adianta, eu não consigo isso aí. Estraga a minha B.O.zinha todinha quando eu vou lurar. Cara, faz o seguinte, mete o moinho lá no veado e acabou, tá? O que importa é você manter uma produção de vil e o... A bandeirinha aqui, né? Para os vilês saem de uma coisa e irem para a outra, saem de uma coisa e irem para a outra, tá bom? Então, isso é muito mais importante do que você trazer veado, beleza? Borgonese, cara, é uma civ maravilhosa. Você consegue fazer os ups da era seguinte, né? Os ups que tem na era seguinte, nessa era que eu estou, na era anterior, beleza? Então, cara, é uma civ absurda a Borgonese. Por isso que a gente vai jogar de Borgonese aqui o Arena, beleza? Eu vou fazer uma B.O. com o Fazentinho, uma B.O. bem tranquila aí para vocês, tá? B.O. bem tranquila aí para vocês. Viu que eu pei a madeira já, né? Já viu que a madeira já está upada já, né? Então, eu posso botar três na madeira só porque a madeira já está upada, tá? Se você tiver dificuldade aí de manter a produção de vil, pode pular um pouquinho mais para frente, tá? Você viu ali que eu tive que mandar todo mundo levar para eu poder manter a produção de vil? Opa, ganinho, está fazendo ficar TCI do. Não tem problema, você faz um pouquinho diferente de mim. Deixa mais um pouquinho aqui. Acho que eu não vou matar esse viado agora, não. Deixa mais... Nossa, na caixão eu mato. Não é bom ficar botando um monte de comida no meio do TC, não, que ela seca, tá bom? Então, pô, paganinho, eu estou embolando ali. Não estou conseguindo manter essa produção de vil que você manteve porque é muito contado. Opa, a madeira um pouquinho depois, tá? Mas isso aqui é mais para te dar uma noção de um FC legal no Arena, tá bom? É mais para te dar uma noção de um FC legal no Arena do que qualquer outra coisa, tá bom? Fiz uma casinha ruim aqui? Fiz, mas eu prefiro fazer uma casinha ruim do que ficar houses, tá? Então, por isso eu fiz essa casinha lixo ali, tá bom? Bota o cavalo, lurei tudo. Bota o cavalo no auto-scout, tá beleza? Lurei tudo, começa a ajeitar o pessoalzinho aqui, tá vendo? Bota o cavalo ali no auto-scout, tranquilão, tá bom? Estão pegando todos os veados aqui, acho que estou, né? Maravilha. Nossa, mãe. Então, não é muito bom ficar cheio de comida assim igual eu estava fazendo, não, tá bom? Não é muito legal, não, tá? Isso aqui não deve entrar lá para fora do mapa, não, né? Então, aqui a gente vai jogar quatro na fruta mesmo. Normalmente, vamos pegar o outro bora aqui, né? Se tiver sobrando muita comida, igual eu estou sobrando muita comida aqui, eu posso esperar mais um pouquinho. Ah, posso mudar um pouquinho a B.O. para a Ganyne? Pode, a comida está sobrando aqui, eu posso pegar o bora um pouquinho mais tarde. Não tem problema, tá bom? Então, por isso que eu estou pegando o bora um pouquinho mais tarde, tá? Deixa lá no auto-scout, esquece, cara. Se eu tenho nível alto, eu julgaria, talvez, cara, vou chutar o nível aqui, os 1.400, por aí. Eu já acho que é muito importante você brigar por relíquia. Se você tem um nível baixo, eu acho que é só B.O. Só fazer B.O. legal aí e está ótimo, não precisa brigar por relíquia. Então, eu vou fazer uma B.O. aqui sem brigar por relíquia, tá bom? Vou fazer uma B.O. aqui sem eu estar brigando por relíquia, tá bom? O que eu acho que dá para fazer. A casinha já está ficando pronta aqui, né? Maravilha. Tá bom, vamos ver se cabe todo mundo. Beleza, vamos jogar mais um pouquinho aqui para a madeira. Vou fazer até um... Vou fazer um outro lumber não, tá bom? Vamos jogar um pouquinho aqui para a madeira. Esse último que saiu aí, o 20, 21, era para eu ter posto na madeira, tá bom? Vou jogar um pouquinho mais aqui na madeira. Deixa eu ver, 6. Vou jogar 6 na madeira, tá? 6 na madeira é mais do que o suficiente para eu conseguir um bom up. Acho que eu nem precisava fazer essa casinha aqui, para eu conseguir um bom up para a outra idade, tá? Mais do que o suficiente, tá bom? Vamos tudo, puxamos lá no alt-scout. Beleza, vamos jogar agora 3 aqui para o gold. Vai embolar eles aqui, eu divido nas ovelhas, tá bom? Então, vou fazer uma B.O., cara, para quem tem nível baixo mesmo, tá? Não é aquela B.O. super rápida, coisa do tipo, não. É para quem tem um nível um pouquinho mais baixo mesmo, tá bom? Daqui a pouco eu vou upar a fazenda, acho que já posso até upar. Posso até upar a fazenda, fazer umas duas fazendinhas aqui, ó. Vou upar a fazenda e vou fazer umas duas fazendinhas, tá? Se eu fosse fazer para nível alto, eu nem uparia a fazenda, tá bom? Não uparia a fazenda, mas como o nível aqui é um pouquinho mais baixo, eu vou upar a fazenda, tá bom? Pode jogar só 2 para o ouro aqui, vai dar para a gente upar, tá bom? E aí eu deixo 7 aqui na madeira. 7 na madeira aqui é o suficiente, tá? 25, pop, tá? 27, tá? Maravilhoso. E não vou brigar pela Gelique. Cara, mas o que acontece na arena? Vira e mexe, o cara... Difícil de te puxar na Feudal. Mas no início da castelo, bota um castelo na sua cara, começa a complicar seu jogo. Então, ou eu faço uma B.O. Indico muito isso para um, tá? Pegando pedra para chegar fazendo castelo também. Ou eu faço uma B.O. botando o primeiro tecer na pedra. E de olho, se o cara vai me puxar, eu pego... Vamos fazer mais uma fazenda. Se o cara vai me puxar, eu pego pedra mais rápido. Se o cara tá lá jogando passivo, eu não pego pedra. Deu para entender? Se o cara vai te puxar, você já bota um tecer na pedra. Então eu sempre falo para os alunos, cara, você vai jogar bumando? Show de bola, eu gosto. Mas deixa um tecer na pedra. Deixa já um tecer ali preparado para se o cara te puxar, você já tá com jeito de pegando pedra. Entende? Se o cara tiver politoando, difícil o cara puxar. Mas o cara tá com turcos, espanhóis, algumas civis desse sentido lá do outro lado, cara. Cuidado, tá bom? Cuidado que o cara vai te puxar. Vamos botar aqui para sair para madeiros vilejos, né? Esses daqui vão construir meu mercado, né? Meio que já murando aqui, né? Meio que já murando aqui. Aí quando der, eu vou fazer a segunda da madeira aqui e depois a segunda da fazenda. Borgonheses, cara, é maravilhoso, maravilhoso. Eu já não preciso de mais ninguém no ouro, tá bom? Já não preciso de mais ninguém no ouro, a não ser que eu for pegar relíquia, tá? Se eu for pegar relíquia, aí eu preciso de gente no ouro. Se eu não for pegar relíquia, eu não preciso de mais ninguém no gold, tá bom? Vamos lá para cá. Beleza, eu vou clicar aqui na castela, ó. Maravilhoso de time. E agora eu vou para a segunda da madeira assim que possível, tá? Vou para a segunda da madeira. Maravilha, muito barato. Depois eu vou para a segunda da fazenda e vou fazer mais umas duas fazendias, alguma coisa assim do tipo, tá bom? Pode deixar o village catar essas madeirinhas aqui perto do TC. Depois eu vou fazer um TC tipo para cá. Depois eu vou fazer o TC. Eu botei esse cinco aqui na fruta, não tem problema. E vou fazer um TC aqui, tá bom? Então upamos a segunda da fazenda. Não posso construir fazenda, tem que deixar ela fazer um pouquinho, tá? Ela tem que estar pronta. A fazenda tem que estar pronta depois disso aqui upar, tá? Então se eu fizer agora, eu acho que já dá, tá? Agora eu acho que já dá. Então, ó, ele está construindo a fazenda e talpando. Ela tem que estar pronta depois que isso aqui upar, ó. 80, 80, talvez não dê. Tá? Que aí é isso aqui já... Aí pronto. Agora já dá para a fazenda fazer, tá? Então vou fazer mais umas fazendinhas aqui. E o Borgo Goiês, cara, acho que melhor se vê econômica, né? É, tem o Viking também, né? O Negodrama que vê esse vídeo que ele sempre falou que é Borgo Goiês. Mas acho que o Borgo Goiês acaba até ganhando do Viking mesmo, cara. O Negodrama falava muito disso, cara. É muito forte. Você viu? Fazer os ups dele nas outras idades, cara, é muito forte, tá, cara? É muito forte para entender esse cavalo desse cara aqui não, hein? Entendendo? Não está querendo alguma coisa, hein? Pode ficar aí que eles vão fazer um TC aqui. Se você quiser fazer mais safe, faz para aqui para trás, para não ficar tomando pressão, tá bom? E o outro pessoal vai fazer o TC aqui, tá? Vamos bombar com dois TC, com três TC só, tá? E não vamos pegar relíquia. Claro, cara, eu indico muito o seguinte. Ah, o cara lá está... Está tranquilão. O cara lá está tranquilão, não está fazendo nada. Aí eu pego relíquia, pô. O cara não está fazendo nada lá do outro lado, eu vou pegar relíquia, tá bom? E vamos fazer o último do up da madeira, beleza? Quatro village para fazer o TC aqui é o suficiente, tá bom? Quatro village é o melhor custo-benefício, tá? Será que dá para poupar essa aqui? Pô, queria poupar essa última da fazenda aqui, hein? Mas eu acho que vai ficar muito com o dinheirinho aqui, não vai dar muito não, cara. Eu acho que vai ser exagero aqui fazer essa última da fazenda, tá? Eu vou melhorar a madeira aqui para eles e vou continuar fazendo fazenda aqui. Vou melhorar aqui a madeira para eles e vou continuar fazendo fazenda, tá bom? Porque vai acabar aqui ainda, não vai dar mesmo não. Vai acabar aqui, eu preciso de fazenda aqui, não dá para poupar a última da fazenda não. Tá bom? O pão foi a última da madeira, né? Não vamos pegar ouro por enquanto. E é aquilo que eu falei, o cara está com o cara de quem vai jogar... O cara está com o cara de quem vai jogar... Vai jogar me botando castelo, coisa e tal? Cara, cata o pedra. O cara está com o cara de quem vai jogar passivão lá na dele, bumando? Bumo também, beleza? Então você vai jogar meio que de acordo com o que o cara lá está jogando, tá bom? O cara está passivo, eu estou passivo. O cara está me atacando, eu ataco ele também, beleza? Então muito cuidado com isso aí, tá? Quando eu chegar a 18 fazendas ali mais ou menos, eu vou upar a última da fazenda, tá? Se tiver mais 18 fazendas ali, eu upo a última da fazenda, tá? Esses caras estão horríveis aqui, né? A economia rende muito rápido, né? Rende muito rápido mesmo, né? Tá, já terminei as 18 fazendas. Então agora só manteve a produção de vil e upar a segunda da fazenda assim que der, tá bom? Preciso de 150 de food aí. Dá até para fazer mais umas fazendas, porque a madeira já vai dar. A food já está quase ali, eu tenho que passar um pouquinho, né? Para poder dar bem a food aqui, né? E a madeira eu já tenho já, né? Eu já tenho os 250 de madeira. Rende rápido, né? Rende rápido a madeira. Cara, vamos jogar com 2 TC. Você poderia até pôr 3 se você quisesse, tá bom? Mas a gente vai jogar com 2 aqui, tá? Então, cara, qual é o meu foco aqui? Fazer só boom. Lembrando, cara, se você é um cara... Se o cara lá do outro lado... Perdão, se você é um cara. Se o cara lá do outro lado é um cara que te coloca pressão, está pegando massivo. Se você passou lá com o seu scout, o cara está catando pedra, meu amigo, não dá mole para ele não. Não dá mole para ele não. Você põe logo os seus vírus na pedra aí e já começa a ficar de olho aí para você não... Não deixar o cara te ruxar e te matar, tá bom? Então tem que ficar muito de olho nisso. Já posso começar a botar a gente para o ouro porque é a economia que rende muito rápido. Então não vou demorar de passar a imperial aqui não, tá? Estão vendo como rende a economia? Outra coisa ótima de upar é o carrinho, que é mais barato, tá bom? É ótimo de upar esses carrinhos aqui porque ele é muito baratinho, né? É tudo a metade do preço da food, né? Tudo a metade do preço, está vendo? 60 aqui, posso ter um pau gold aqui. É tudo metade do preço aqui, tá bom? Então é muito bom. Se é um jogo passivo assim, eu pegaria relíquia, tá bom? Se é um jogo passivo assim, a primeira coisa que eu faria ali pegaria as relíquias, tá bom? Se é um jogo que o cara está pegando a relíquia, eu só quero boomar. Deixa ele catar a relíquia lá dele. Eu só quero boomar, tá bom? Deixa ele lá com a relíquia dele. Estou nem aí para ele. Não tem mais nada para explorar que o cavalo fica parado, né? Deixa ele lá para o lado dele que eu não estou nem aí para o que ele está fazendo, tá bom? Estou nem aí para o que ele está fazendo, só estou boomando. Vamos botar mais um TC aqui para sair para o ouro. Já está quase dando para a gente imperial. 38 fazendas, está vendo? Já está quase dando para a gente imperial. Vamos botar mais um TC para o ouro e vamos começar a fazer nossas coisas para a gente ímpio. Cara, eu já estou começando a pensar ímpio. O que eu vou fazer? Eu vou botar vil para sair para a pedra. Estou começando a pensar ímpio. Eu começo a colocar vil para sair para a pedra, tá bom? Comecei a colocar vil para sair para a pedra. Não vou fazer mais fazendas. Já estou com bastante fazendas, né? E vou começar a fazer minhas construções para poder imperial. Tá bom? Vamos fazer aqui a igreja. Se o cara estiver te pressionando, você pode fazer todas essas construções para dentro da sua base. A minha ideia aqui é mais ensinar um FC com boom aqui para vocês, tá? Um baita de boom. Ah, o cara está me pressionando. O boom aqui, olha. O cara está te pressionando. O boom. Tá bom? É mais um FC com boom do que qualquer outra coisa, tá bom? Vamos fazer a universidade. Não vou pegar relíquia para não simular um jogo pegando relíquia. Já estamos quase clicando aqui, tá bom? Estamos quase clicando, tá? Passei um pouquinho até de fazenda, tá? Não tem problema, tá? Nada grave, não. Pô, passou de fazenda. Deixa. Não tem problema. Problema nenhum, nenhum, tá? Fizemos a igreja. Continuamos fazendo casinha. Joga mais os dois vil para a pedra. Upa, pedra. Porque meu dinheiro está sobrando, tá? Passamos um pouquinho, cara. Ó, troca. Troca, ó. Pronto. Passou um pouquinho? Troca. Eu errei bem até aqui, né? Passei até muito ali, né? Não tem problema, cara. Eu sou aquele cara que gosta do mercadinho. Passou um pouquinho? Troca. Trocou, pronto. Agora vamos clicar em Imperial. Faz isso aqui. É bom fazer. Vamos clicar em Imperial. O que eu vou jogar na Imperial, cara? O que eu vou jogar na Imperial? Opa, segundo do carrinho. Não é legal, tá? Eu vou jogar na Imperial. Eu vou jogar na Imperial. Paladino. Eu vou jogar Paladino com Ski. Paladino com Ski. Pode jogar com três TCs mesmo, tá? Se você quiser botar quatro, não tem problema, tá bom? Vou jogar Paladino com Ski. Olha o tempo de Up, entende? Se o cara tivesse um cara que bota mais pressão, está fazendo as coisas, você está com um pouco mais de medo, faz as coisas para dentro. Faz as construções de universidade aqui, entende? Não faz as coisas para fora assim, não, tá bom? Evita de fazer as coisas para fora, tá? Se você estiver vendo que o cara está ali meio que te botando pressão, evita de fazer as coisas para fora, tá? Começar o pack, meus... Os cavalos. Mesma coisa as construções, tá? O cara está te botando pressão, faz dentro da base, tá bom? O cara está jogando com alguma coisa lá que você acha que ele vai te matar, faz para dentro da base, tá bom? Não tem problema não. Cuidado com essas aberturas aqui, tá? Nós já fizemos o estábulo, vamos para o cavalier, velocidade, vamos começar a fazer outros estábulos aí, tá? Parei um pouco com as fazendas, né? Porque o que eu estou precisando mesmo é madeira, tá? Se você quiser se tacar o quarto TC, não tem problema. Isso aí eu geralmente indico para a pessoa de nível mais alto, tá bom? Se o nível começa a subir, cara, já preocupa em tacar o quarto TC, tá bom? Já preocupa em tacar o quarto TC. Já começa a fazer seu army, né? Já começa a fazer seu army. Um castelo eu não curto fazer para o lado, eu gosto de fazer para frente. Tá bom? Eu gosto muito de fazer. Eu vou fazer porque meus justos estão aqui. Mas eu curto muito mais fazer um castelo meio que dominando aqui as coisas do mapa, tá? Opa, segunda do ouro é importante, tá bom? Opa, segunda do ouro já começa a fazer seus knights aqui, tá bom? Pô, estou com pouca food aqui. Estou com pouca coisa aqui. Vou fazer aqui mais... Troquei ali só um pouquinho de ouro, só para que eu possa fazer mais... Mais um. O paladino dela é muito barato. Você consegue fazer cavalier na cidade, tá bom? É uma civilização absurda. Chegamos no 27 imperial. Quase 100 de pop. Já vamos para o paladino aqui, ó. Vamos para o paladino já aqui, ó. Ó, pronto. Clicando paladino. Clicando paladino. Então o cara é a melhor BO do mundo? Eu falei, eu não sou um cara de arena e fiz aqui de olho. Mas eu posso te garantir que você vai ganhar de muita gente. Aí você vai focar no paladino. Vai focar no paladino. Porém, se o cara... Se o cara lá do outro lado... Opa, está faltando ouro, né? Você vai focar no paladino. Mas se o cara lá do outro lado... Está fazendo alguma coisa para te alterar... Você já começa a fazer as arquearias. Pode fazer atirador. Pode fazer esqui. Por que eu gosto com esqui? Faltou botar gente no ouro, né? Isso aqui foi vacila, hein? Por que eu gosto com esqui, cara? Porque se eu estou fazendo já um arme de ouro, cara... Se eu estou fazendo um arme já de ouro... Eu não curto fazer dois armes de ouro. Entende? Então eu sou o cara que não gosto muito de... Porque eu acho um pouco de desperdício. Se você já está fazendo paladino... Para que você vai fazer atirador? Você vai faltar um pouco de ouro, entende? E aí você faz esqui. Beleza? O cara começou a combar lá que não sei o que... Pô, está complicado. Começa a upar as coisas aqui do esqui. Ó, o primeiro todo paladino. E já começa a upar as coisas do esqui. Beleza? Vai lá na universidade. Ó, para os dois aqui da universidade. Começa a fazer esqui. Beleza? Aí eu vou combar o quê? Paladino com esqui. Não para de fazer vil. E não para de fazer fazenda. Tá bom? Agora que minha madeira vai começar a sobrar... Eu vou voltar a fazer muita fazenda. Tá bom? 30 no gold já está o suficiente de gente no gold. Vou botar meus vios mais para a madeira. Ela vai começar a subir. Eu vou começar a fazer fazenda de novo. Tá bom? Bastante paladino, tá? Ó, agora eu já tenho umas 4 arquearias aqui. Estou satisfeito. Tá? Estou satisfeito aqui. Vou começar a fazer meus esqui para combar aqui alguma coisa. E bastante paladino fulpado. Aquilo que eu falei. Os castelos eu gosto mais de fazer aqui assim no meio. Para dominar espaço. Tá bom? E aí faço bastante esqui. Tá? Faço bastante esqui. Se é que eu fiz o arqueiro aqui. E vou fazendo o arme. Vou fazendo o arme. O esqui eu ainda não liguei de upar. Ainda não liguei de upar. Mas vamos upar ele aqui. Porque meu foco aqui é o paladino. Tá bom? Então de qualquer forma aqui eu vou upar o esqui já já. Tá? Mas meu foco aqui é o paladino. Tem uma coisa que eu quero mostrar para vocês. Que é muito legal. Dessa civ. Tá? Eu acho que boa parte das pessoas aí conhecem. Tá? Que é o milícia flamejante. É esse cara aqui que você produz no TC. Você produz ele no TC? Ajudar para produzir ele no TC. Vamos lá. Falar disso aqui. Isso aqui é bom fazer. Isso aqui é muito bom fazer. Eu esqueci. Mas é muito bom fazer. Essa aqui quase não dá nada. Mas ela é barata. Então eu considero bom fazer. Gera pouquíssimo ouro. Mas quase não dá nada. Agora essa aqui é importante. Então muitas vezes você está aqui. Na briga. Estou aqui na briga. Claro. Só faz essa coroa quando você tiver muita pop. Tá? E tem que lembrar de upar as coisas disso. Isso aqui. Isso aqui. Tá? Tudo que serve para infantaria. Beleza? Eu estou aqui na maior briga. Estou aqui na maior fight com o cara. Estou fightando. Estou fightando. Estou fightando aqui com o cara. Coisa e tal. E aí cheguei e fiquei pop full. Começou a acumular meu recurso. Eu vou aqui e faço essa coroa. Ela é rápida. Ela é muito rápida. E transforma todo teu aldeão em exército, cara. Você está brigando, cara. Depois é só você ter a coisinha aqui, ó. De todo o arme parado, tá? Ó. Tecla de todo o arme parado. Pronto, ó. Agora eu juntei todo mundo aqui. Tá vendo? E aí eu volto a fazer. Quando você for fazer essa coroa, eu indico você ter pelo menos 5. 5 T6. 5, 6 T6. Para a tua reposição de vil ser rápida. E ter pelo menos os 1.500 de food em banco. Para você poder botar todo mundo aqui para direcionar para a fazenda. E começar a brigar, recuperar o jogo de novo. Provavelmente você vai matar o cara com isso aqui. Tá bom? Isso é muito forte. Só que tem que upar isso aqui. Upa tudo do ski. Vamos lá. Estou brigando paladino com o ski. Contra os piqueiros lá do cara. Tá aquela briga insana. Eu tô com 130 vil. 140 vil. E 60 arme. Faço isso aqui, cara. 2, 3 tribus chefes. Faço isso aqui. Saio levando o cara. Beleza, gente. Essa civ aqui para mim é disparada. A mais forte aqui em mapa fechado. Tipo arena. Tranquilo? E aí dá aí para vocês. Uma boa e levada aí para quem gosta de jogar arena. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.